Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí, pessoal, beleza? Gordali aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E bem, nesse vídeo eu vou comentar sobre o Vale a Pena ou Não Summonar no Baldur. Esse vídeo já vai sair quinta-feira pros membros mandamentos e segunda-feira, meio-dia, como é padrão, eu lanço pro público geral, né? Cara, é bem fácil dizer o Vale a Pena ou Não desse personagem por um negócio que eu vou articular aqui nesse vídeo, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre o banner dele. O banner dele é Gelda e a Elizabeth LR, que são os destaques do banner, né? Tirando, obviamente, o novo personagem aqui, que é o Baldur. Então, assim, personagens que eu diria, nossa, você vai utilizar de vez em quando. É a Gelda e a Elizabeth LR, que é essa aqui, né? São os principais personagens. A Gelda, ela... Não que ela decaiu, é que o time dela tá sem suporte, né? Ela continua uma personagem boa, só que o time dela tá sem suporte, então no PvP é um pouquinho difícil de achar. Às vezes, pelo menos eu tô achando bem pouco em comparação era antigamente. Ainda mais com o alavancamento dos desconhecidos, né? É difícil ver de demônio hoje em dia. Mas, assim, se os demônios ganharem mais um suporte, eu acredito que ela vai se manter no time. Ela é muito poderosa, ela é incrível, incrível. Todo mundo sabe disso, eu elogiei pra cacete a personagem no lançamento dela. Tanto que tinha muita gente menosprezando ela, eu lembro até hoje o pessoal falando que ela não era broken, sendo que ela bugou as paradas ali, inclusive, e tals. O King não é muito bom, por conta dos UR, né? Falta CC nele. A Roxy tá em trocentos banners, todo banner que tá vindo ela tá aparecendo. Relate Verde também é uma personagem que aparece bastante nos banners e não é nada muito agregativo a essas duas personagens aqui. Tristan tá no time esquecido, o time dele não existe. Lins Azul, meu Deus do céu, apareceu em 300 banners esse ano. Não serve pra... CC Box, CC Box, CC Box. Então, é meio que isso. É Gelda e Elizabeth mesmo que serve, assim. O banner não é nada muito incrível. Mas, bem, vale a pena subanar nele? Cara, eu acredito que não. E uma coisa também que... Vamos falar a real? Vamos falar a real? Banner, normal banner e sazonal, nesse ano, perdeu muito destaque pra Free2Play. Porque duas semanas depois desse banner, sempre vem um festival ou collab. Então, o que você vai subonar? No festival, que vem personagens únicos ali, inclusive os normal banners e sazonais retornam ali. Ou no normal banner, tá ligado? Do que o normal banner que não agrega tanto na conta. Então, assim, querendo ou não, os normal banners, eles perderam bastante o destaque pros Free2Plays esse ano. Porque a cada duas semanas, assim, chegou um normal banner. Tipo aqui o Baldur. Daqui a duas semanas vai ter collab ou festival. E pro Free2Play agrega muito mais ele sumonar nos festivais, que só aparecem naqueles banners, né? Os festivais ali, como Scanner Ultimate, Melhor das Formas Final, War Tour, do Caos, etc. Do que num normal banner que não aparecem esses festivais e os personagens de collab. Então, querendo ou não, os normal banners é que eles perderam muito valor esse ano pra você sumonar. Porque a cada duas semanas aparece um grande banner. E é meio que isso. Eu acho que é super mega hiper skip o banner do Baldur, tá? Agudeli, então se o banner dele é skip, vale a pena sumonar na Tori? Cara, aí que tá. O banner dela é um festival. É interessante, né? Só que... Aí que tá. Daqui a duas semanas é pra vir collab. E qual que é o grande destaque das collabs? Qual que é o grande negócio das collabs? Ultimamente, eu acho que nas últimas quatro collabs, tá vindo pelo menos um personagem que eu acho que o pessoal deveria ir atrás. Por exemplo, qual foi a última collab que a gente teve esse ano? Foi a collab do Shield Hero. A collab do Shield Hero tinha o Naufumi, que é um personagem sensacional. Tinha a Kizuna, que é uma personagem sensacional. Apesar que ela é de graça, né? Mas enfim, não... Você segue aqui o vídeo, né? E a Fitoria. Então, na última collab a gente tinha três personagens que eram muito legais de você ter. O Naufumi, por conta do buff dele. A garotinha aqui, que ela é muito boa, muito única até hoje. E a Fitoria, que eu diria que é uma das personagens mais bizarras do ano, se não é a personagem mais bizarra do ano. Tipo, ela é bizarra de forte. É bizarra de forte. A gente diz que ela é SSR, nem o R ela é. Então, cara, a Fitoria é bizarra. Antes disso, a primeira collab do ano a gente teve aqui. A collab do Tower of God. O Zahari era completamente... Tanto faz. A Yuri é uma personagem legal. Dá pra você se virar sem ela, mas quem sumonou nela na época, provavelmente conseguiu aproveitar a utilidade dela. Ela continua boa, continua boa. Ela continua boa. E o Banh é um personagem muito único, mano. A relíquia dele de multiplicar o valor dos buffs é algo muito roubado, cara. Não é à toa que qualquer coisa de pontuação que tem, o Banh muito provavelmente vai estar lá. Então, olha isso. Mais uma collab aqui com personagem único e personagens bem legais. Antes dela, veio a collab do Overlord. Albedo. Cara, preciso falar sobre Albedo? Albedo era uma personagem muito broken na época. Continua muito boa. Você consegue utilizá-la no Boss DK. Ela é boa nas bestas. Principalmente porque ela meio que contorna o Damage Cap. Ela não é tão necessária assim. Tem gente que utiliza ela no Ratatosk. Ela é ok no Ratatosk. Coquitos é um personagem de graça. Era bacana, né? Então, assim... Tá vendo que toda collab, pelo menos nas últimas collabs que a gente teve aqui nesse... Nas últimas collabs que a gente teve, pelo menos um ou dois personagens eram muito legais de você obter. E qual que é o negócio de collab? Ah, Godelly. Eu não tava jogando durante a collab do Overlord. Que era Albedo, porque ela é muito boa ali no Boss DK. Como que eu faço pra pegar? Então, meu amiguinho, eu acho que ela só vai retornar no próximo ano. E depois disso, eu acho que ela nunca mais vai retornar no jogo. Então, assim... Pelo menos parece... Que a gente só tem duas oportunidades de obter o personagem. Na primeira vez que ele aparece e na segunda vez que ele aparece. Porque... Vamos pegar aqui a collab do Slime. Cara, teve duas partes. E a segunda parte dele foi, acho que, dois anos atrás. A do Attack on Titan, mais de um ano sem voltar. Collab do ST, tá uns três anos sem voltar. Collab do Coffee, também acho que tá uns quase três anos sem voltar. Collab do Rezera, também acho que tá com uns quase três anos sem voltar. Então, tá entendendo? O collab demora muito tempo pra retornar. Muito tempo pra retornar. E entre você selecionar um festival aqui, que em teoria é pra retornar em dezembro. Se a Nightmarble não cagar as coisas, né? Ela deve retornar em dezembro. E uma collab que sabe, sei lá, quando vai voltar. Qual que você vai sacrificar? O personagem que vai retornar? Ou o personagem que sabe, sei lá, quando vai retornar? Então, esse é o meu grande esquema. O Free to Play não vai ter diamante pra summonar em tudo que é banner. e ele vai ter que fazer sacrifícios. E se você tiver que sacrificar algo, sacrifique o personagem que vai retornar no futuro, diferente dos personagens que podem ser muito essenciais pra sua conta e talvez não retorne no futuro, que nem é os personagens de Collab. Se você se interessa por CC Box, cara, Collab também é um excelente agregativo pra sua conta, porque esses personagens são muito raros de voltar. E olha aqui a quantidade de CC que eu tenho graças a ele. 41K, 49, 56, 59, 47, 59, 44, 48. Se duvidar, eu tenho quase 2 milhões de CC Box só por conta desses personagens aqui de Collab, porque eu sempre foquei em pegar todos eles, né? Então, cara, já ficou bem nítido, assim, o porquê eu tô falando tanto sobre a Collab, porque Collab demora muito tempo pra voltar. Então, em resumo, cara, Baldur, infelizmente, é Skip, apesar que o personagem é legal, mas dá pra você viver sem ele e ele vai voltar em um festival no futuro. Enfim, vai ter oportunidades melhores pra você pegar ele sendo free-to-play, é claro, né? Então, Baldur é Skip, infelizmente. Ele é a sua menor prioridade aqui dos banners ativos. A Thor, ela é legal de ir atrás por conta da própria Thor, né? O banner é horrível, eu já falei sobre isso, né? O banner é horrível, mas a Thor é boa. E ela também é facilitadora do quarto andar do pássaro. Só que aí que tá, se você for free-to-play, você não tem diamante pra suminar em todo o santo banner. Então, o que eu faria sendo free-to-play? Como eu falei pra vocês, se possível, espere até o último dia. E o que vocês vão fazer aqui, ó? Deixa eu pegar aqui. A dica suprema pra você não ter nenhum tipo de arrependimento. A Collab, a gente provavelmente vai ver aqui dia 28, dia 28 a gente vai ver a revelação da Collab. Dia 29 vai começar os showcases, daí vai ter... E daí, até segunda-feira, vai ter 300 mil showcases da Collab. E aqui é o último dia da Thor no global. Então, o que eu faria sendo free-to-play? Espera a Collab chegar, a revelação da Collab, vê o showcase da rapaziada, e provavelmente até sábado você já vai ter uma opinião própria. Pô, Collab é muito da hora, tem dois personagens ali que são, nossa senhora, brokens, quebrados, são muito legais e vai agilizar minha conta. E eu tenho só 900 diamantes. Cara, eu acho que eu vou guardar esses meus diamantes pra Collab pra garantir que eu vou pegar os personagens de Collab. Então, é isso que eu faria. Espera o showcase da Collab e vê se ela te agrada. Chegou ali dia 30, dia 31, você já viu todos os showcases dos personagens novos? Pô, Collab lixo! Vem o ST, eu odeio o ST! Eu odeio o ST, a Nightmarble fez o buff horrível, os personagens não rodam, são lixos, asquerosos, não gosto, não gosto. Digamos que você tenha essa reação. Daí você vai poder sumonar na Tor, sem nenhum tipo de arrependimento. Então, é isso. Espera uns dois, três dias depois do lançamento da Collab, vê o showcase da rapaziada, que vai ter 300 mil showcases aí de vários youtubers, e tira a sua própria opinião. Vê se a Collab é boa, se a Collab for boa, se ela fizer uma diferença na sua conta, você sumona na Collab, guarda os diamantes para a Collab, que daí vai chegar dia 3 aqui. Se a Collab for um lixo total, você vai ter ali do dia 31, do dia 30, até o dia 2, porque a Tor vai sair do global ali às 10 horas do dia 2. Então, você vai ter bastante tempo de sobra. Você vai ter basicamente uns 5 dias para analisar o showcase da Collab e tirar a sua própria opinião, se vale mais a pena você pegar os personagens que vão ser bem raros, né, e talvez bons, ou ir na Tor. Então, esse é o meu veredito final, tá? Prioridade, Collab, pela alta raridade. Se a Collab for ruim, daí você decide, ah, eu vou só pelo CC Box na Collab. Ah, não, eu vou pegar a Tor aqui para facilitar o quarto andar do Pássaro e também eu montar meu time desconhecido. Ah, e a outra coisa também, ah, Guadalho, eu sou bem desconhecido, eu preciso da Tor e do Baldur. Mas, cara, Collab, em sua maioria, é desconhecido. Só essa linha aqui é só o personagem desconhecido. Aqui é o humano, aqui é o humano. 3 humano, 4 desconhecido. Humano, humano, desconhecido. Desconhecido, humano, humano, desconhecido, desconhecido. Humano, humano, humano. Desconhecido. Desconhecido, 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 desconhecido. Humano, humano, desconhecido, desconhecido, desconhecido. Collab ou é o humano ou é o desconhecido. Então, se você for main desconhecido, você vai querer salvar pra collab. Porque a chance de ter pelo menos um ou dois personagens desconhecidos lá é muito grande. Ou até mesmo quatro personagens desconhecidos, né? Então, é isso. Se você for main desconhecido, de qualquer maneira, você vai querer dar prioridade pra collab também. Porque se você perder o personagem ali, já era. E eu nem preciso citar o caso da Fitoria, né? Boneca bizarra de boa. Bizarra de boa. E o que ela é? Exatamente collab e desconhecido. Então, é isso. Por isso que collab é tão importante. Por isso que eu tô reforçando pra vocês esperarem a collab. Porque, ah, Guadalho, eu perdi um festival. Pô, mas o festival vai voltar. Collab, sabe-se lá, Deus, quando vai voltar e quantos anos vai demorar pra voltar. Então, enfim, acho que ficou bem claro, né? Porque collab é importante você ficar atento.